A nova DLC do GTA Online está aqui e hoje a gente vai conferir tudo o que chegou de novo. Ah galera, e assiste esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo eu vou falar algo muito importantíssimo aqui que saiu nessa DLC, beleza? Ao entrar no game, um agente vai ligar pra você, ele é um novo personagem, e o nome dele é ULP, é isso mesmo. Ele vai estar falando sobre as novas missões que chegou nessa DLC, missões onde você vai poder lucrar uma graninha. E agora vamos pras novidades, pras roupas, pros carros, tudo que chegou. Na parte de veículos, na loja Legendary, chegou 4 veículos novos. O Ominis EGT, que é um carro meio que inspirado na Audi, bem bacana. Um LM87, muito louco, eu não sei que carro que é inspirado, mas eu sei que existe esse carro porque eu já vi. Um Corsita, também bem interessante. E a estrela dessa DLC, o Toureiro XO, olha isso galera, esse carro é muito louco. Com certeza foi baseado em uma das Lamborghinis aí, carro top hein. Já na Solterna e San Andres, chegou aqui esse carro aqui galera, Bravado Greenhold. Tá, bem interessante também, um carro bem na pegada mais antigona. E também nas lojas, todas as lojas tiveram uma atualização aqui ó, nesses botões pra você clicar e encontrar o carro de modo mais fácil. Olha aqui ó, entendeu? Eles deram uma organizada nisso. Então se eu clico em moto, já vai aparecer só motos, duas portas, só duas portas. Vai ficar mais, tá mais organizado agora. No caso de propriedade nova, nada de novo foi adicionado, beleza? Tudo aí já tá. Como eles já disseram, não ia chegar nada novo mesmo. Beleza? Então já tá os mesmos escritórios e tudo mais. Na loja Elitas, chegou um helicóptero bem bacana pessoal, que pode ser ocupado por quatro pessoas. Olha isso, um helicóptero bem diferente, uma pegada bem diferenciada, chamado Conada. Bem da hora hein. Na Airstock, infelizmente, nada de novo chegou. Na loja Amunation galera, chegou uma arma nova como a gente já esperava. Que é esse aqui ó, fuzil de precisão galera. Tá 450 mil. Olha isso, o negócio é bem zico aqui galera. Olha aí o fuzil. A aparência dele é interessante, mas eu vi já alguns youtubers falando que não é nada bom essa arma. Então, se você tem pouca grana aí, não gasta dinheiro com isso aqui não galera. Realmente, eu vi, analisei vídeos de outros youtubers e a arma não tá muito interessante não. Então, se você tem pouca grana, não gasta com essa arma. Já na parte de roupas, aqui em blusas a gente tem essas jaquetas de motoqueiro. Olha, são jaquetas que não tem muita coisa, tipo, demais, mas... São jaquetas de motoqueiro, mas né, né. Também temos as camisas de festas. Bem legal também, pra quem gosta de personalizar o seu personagem aí. Chegou várias camisas bem da hora. Na parte aqui de chapéus, olha que legal que chegou galera. Chegou boinas, olha que interessante. Boinas bem da horas. Pra você personalizar o seu carinho aí, ó. Bem da hora mesmo. Na parte de sapatos, a gente pode encontrar aqui chinelos. Tá, chinelos também que foram adicionados aí pra vocês. Tá, chinelos havaianas, havaianas. Esse vídeo não está sendo patrocinado. Sapatos sociais, também que chegou aí, ó. Bem legal, hein. Nossa, que bonito, hein. Eu gostei disso aqui, cara, ó. Bonitão. Bem cowboy mesmo. Chegou esse tal mocassins também. Vamos ver o que é isso aqui. Mocassins. Ah, são esses sapatos mais aqui, sei lá, mais diferenciados. Chegou esses primeiros que estão aqui. São os novos. Alguns que estão lá pra baixo já tinham. E na parte aqui de cabelos, vamos ver se chegou alguma coisa nova. Sim, galera, ó. Chegou esse 2Block. Rapaz, olha que corte bizarro. 5 mil dólares nesse corte, filhão. E esse mullet cacheado também, que é bem bizarro. Eu acho, cara. Bem bizarro na minha perspectiva. Mas vai de cada um, né. E aí, galera. Cara, no início do vídeo eu falei que ia falar algo muito importante. E aí, agora é esse momento. A Rockstar Games disse que ia lançar 18 veículos. E até agora foram apenas 5. Então, meu amigo, tá faltando carro aí. Isso mesmo. Isso inclui também o Camaro, que ia chegar e tá todo mundo esperando. Pessoal, eu tenho pra avisar pra vocês que esses carros vão estar chegando. A Rockstar sempre lança vários carros no dia da DLC. Porém, ela vai lançando os outros novos carros ao decorrer das semanas, beleza? Então, toda quinta-feira tem atualização semanal. E é bem provável que já chegue carro novo. E se não chegar essa semana, semana que vem, talvez também, vai poder estar chegando novos carros. E vai chegar rápido, pessoal. Não vai demorar, por causa que tem vários carros ainda pra chegar. E se demorar, essa DLC vai ficar muito grande. Então, vai chegar logo os carros aí. Inclusive, o Camaro, que eu tô ansioso, porque eu quero tunar esse carro, galera. Deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, caso você curtiu o nosso conteúdo, a nossa qualidade aqui. E isso incentiva a gente demais. Deixe aqui nos comentários tudo o que você gostaria de ver dessa nova DLC. Pra gente estar vendo se a gente consegue fazer um novo vídeo aqui pra você. Beleza? Muito obrigado por tudo mesmo. Valeu e nós fui. Tchau, tchau, galera. Nós. Fica ligado nos próximos vídeos dessa DLC aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.